Hoje a busca pelo sentido é substituída pelas promessas do prazer. Mas quanto mais você buscar unicamente o prazer, mais se afastará dele e se aproximará de um vazio existencial. Segundo Victor Franklin, o sentido da vida não pode ser encontrado externamente, mas deve ser buscado dentro de nós mesmos, em nossas experiências, em nossos relacionamentos e em nosso trabalho. Precisamos encontrar um equilíbrio entre essas três áreas para alcançarmos uma vida plena e significativa. E lembre-se, quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos.